É um lança, olha o lança, é um lança, é um lança, olha o lança Viat 147 É um lança, olha o lança, é um 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 lança É o início do Cavalcante, filha, não grita, pá-pá-pá-pá E não pavora no chão Tu estás, todo mundo te conhece É a boqueteira famosa da 17 É a boqueteira famosa Fora tu estás, todo mundo te conhece É a boqueteira famosa da 17 É a boqueteira famosa Fora tu estás, todo mundo te conhece É a boqueteira famosa da 17 É a boqueteira famosa da 17 É a boqueteira famosa Já tô alucinada, olhei para você Quero te dar prazer, quero te dar prazer Patrocino lança que eu sento pra você Patrocino lança que eu sento pra você Patrocino lança pra minha JDC Pra minha JDC DJ Patrick Muniz O mestre do Mandelão É mais uma do homem É J.C. no beat É um lança, olha o lança É um lança É um lança, olha o lança Quem não pra fora não cansa É um lança É um lança É um lança É um lança, olha o lança Quem não pra fora não cansa Que não pra fora não cansa É um lança, olha o lança E não pra fora não cansa É um lança, olha o lança